Fala, galera! Quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. E o Luizito Soares, o que tu achou, tá achando dessa passagem dele pelo Grêmio? É muito difícil ele ficar, né? É, mas foi uma das maiores contratações que o Grêmio poderia fazer na sua história, né? Isso entra pra história porque ele traz um dos maiores goleadores do futebol mundial, um jogador que agora eu estive vendo, ouvindo uma entrevista dele pra um canal de São Paulo, anteontem à noite, eu vi o quanto ele é dedicado, ele mesmo declarou que o Renato chega pra ele, quem sabe você não joga essa partida porque, não, não, vou jogar porque eu tô em condições. Ele pede pra jogar, né? Então, eu acho, tá riquíssimo, né? Não precisa mais pra tá provando agora. Então, ser um cara que tá aí e vai cumprir o contrato dele que acertou com o Grêmio até o fim do ano, engraçado, né? É que o Grêmio queria só um ano e ele queria dois. Aí ele quer um só e um. É uma pena. Uma pena chamada Messi. É. Uma pena chamada amigo. É, o amigo. Não por ser o Messi, mas o amigo dele. Entende essas coisas. Mas ele, esse ano, eu acho que ele vai colocar o Grêmio na Libertadores da América, que é um grande feito pro time que vem da segunda divisão. É, verdade. É uma transformação radical. E se vacilar, ó, se vacilar, não sei não. Porque eu estive fazendo uns cálculos aí, projetando. O Botafogo ainda pega o Palmeiras, pega o Fluminense, pega o próprio Grêmio. Isso. E pega o Internacional na última rodada dentro do Beira-Rio, com o Internacional podendo estar necessitado de três pontos pra não cair. Imagina isso. Então, são quatro jogos de três pontos, que são doze. Aham. Uhum. É verdade. É porque o Palmeiras não vai querer perder o Botafogo. É. O próprio Grêmio no jogo direto. O Fluminense, que também tá na briga, e o Internacional, que pode estar lá na última rodada, nessa necessidade. Tomara que não. Aham. Tomara que não. Sim. Mas é um jogo encardido, porque o jogo é dentro do Beira-Rio, contra o Botafogo, na última rodada. É. Então, no jogo em que o Botafogo estaria comemorando o título de campeão, ele pode estar perdendo o título dentro do Beira-Rio. Imagina o Inter ganha do Botafogo. Ia ser muito louco, velho. É uma louca essa história. É real essa projeção. Vai ser complicado, né? É. Vá. Imagina. O Rio Grande do Sul vai pegar fogo se isso acontecer. E o Haroldo narrando. E o Haroldo narrando. Se Deus quiser, né? É. Eu ainda acredito também. Não joguei a toalha. Não dá pra jogar a toalha. Ah, não. Não dá pra maneira nenhuma. O Botafogo já começou a derrapar. Eles estão acreditando muito, né? O Abel Ferreira falando e o Renato falando. Aham. Porque se há chance matemática, é jogo por jogo. Agora não pode, daqui a pouco o Grêmio começar a perder. Ponto como ele perdeu com o Vasco da Gama. É. É isso, é. Aquele jogo que ele perdeu lá, aquela bobagem lá do Ferreirinha na Vila do Rio. Nossa, aquilo ali com o do Santos não tem. Não, não tem condições. Não tem explicação. Ah. Não tem explicação, aquele tipo de coisa. É. Não pode acontecer, né? E na Varja acontece aquilo ali. Nem na Varja. E aí... Aí a vaca vai pro Brejo mesmo com o Cabreço. É verdade. Aí não tem jeito de segurar. O Forte Cash da Torcida, do Grêmio, da Torcida, do Grêmio. A Vila do Brasil.